Olá! Vamos continuar contando histórias do livro, ainda na parte 1, Aprendendo com a Vida, mas com a história número 3, O Construtor de Sabedoria. Ok? Vamos lá? Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Era a primeira grande desavença entre eles em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas então, tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendido, finalmente tinha explodido numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. Estou procurando trabalho, disse um homem, apresentando-se como carpinteiro. Talvez o senhor tenha algum serviço para mim. Sim, disse o fazendeiro, claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós estamos brigados e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no chaleiro? Pois a use para construir uma cerca bem alta entre nós. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos. O irmão mais velho entregou o material ao carpinteiro e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, cavando, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro voltou, não acreditou no que viu. Em vez da cerca, uma ponte havia sido construída, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido. Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei. Mas as surpresas não pararam por aí. Ao olhar novamente para a ponte, o irmão mais velho viu o mais novo se aproximando de braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou. Você realmente foi muito amigo ao construir essa ponte, mesmo depois do que eu lhe disse. De repente, num impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e os dois se abraçaram, chorando, no meio da ponte. O carpinteiro que fizeram o trabalho começou a preparar sua caixa de ferramentas para partir. Espere! Fique conosco! Pediu o mais velho dos irmãos. Tenho outros trabalhos para você. E o carpinteiro respondeu. Eu adoraria, mas tenho outras pontes para construir. E assim, finalizamos a história número 3, O Construtor de Sabedoria. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Um abraço! E a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.